Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo Eu vou bater um papo com vocês rapidinho Sobre o que eu tô percebendo no Palmeiras A gente já vem falando em relação ao São Paulo há algum tempo Inclusive o próprio Leandro Boldaquian vem dando as notícias na Transamérica Não é furo de reportagem, não é nada disso, não é que errou, que acertou E se eu errar algum dia aqui no canal Tenha a humildade total de pedir desculpa pra vocês Que vocês não tem obrigação de acompanhar um canal que mente Vocês não tem obrigação de acompanhar um canal que apenas dá notícias pra like Não é esse o meu objetivo, de verdade E se um dia eu tiver alguma informação equivocada Ou então tentar dar um furo de reportagem, como vocês queiram denominar Não é o meu objetivo também, apenas eu passo, já falei isso e volto a repetir Apenas eu passo as notícias conforme eu recebo E o Leandro Boldaquian, ele já vem falando em relação ao São Paulo Ele é um cara muito sério, que ele não pode ficar falando coisas que são desnecessárias Porque ele trabalha numa emissora de rádio que é bem grande E eu não vejo ele especulando contratações Todas as vezes que eu vi ele especular contratações São as contratações que realmente acontecem E ele já vem falando em relação ao São Paulo, ele já faz um tempo E tudo indica que realmente vai concretizar até sexta-feira E mesmo ele hoje, na própria Transamérica, ele falou sobre isso Que tudo indica que pode ser que concretize até sexta-feira Essa contratação em relação ao São Paulo O que nós falamos e o que saiu por aí em relação ao São Paulo Ter se reunido com o diretor do Santos Está vindo à tona agora, que foi bem áspero a conversa entre eles Com o dedo na cara e tudo mais Mas algumas coisas me incomodam muito, principalmente da mídia O São Paulo ali era o melhor técnico Até vivermos a realidade do Palmeiras contratá-lo Agora ele é um técnico problemático Um técnico que vai vir para tumultuar o ambiente do Palmeiras Que eu já estou vendo um monte de gente falar sobre isso No Santos ele era um técnico revolucionário Que chegou no Brasil para mudar o conceito do futebol brasileiro Agora no Palmeiras tudo muda, tudo é diferente Aqui ele vai ser um técnico problemático Que vai bagunçar todo o ambiente do Palmeiras Sobre a contratação do gerente que saiu do Botafogo para vir para o Palmeiras Já existiram duas especulações Nenhuma delas foi concretizada Sobre isso eu não falei nada em relação à contratação O que eu tenho medo, o que eu temo muito em relação a tudo isso que está acontecendo O ambiente do Palmeiras parece que está voltando a ser aquele ambiente Onde os profissionais não gostam de trabalhar e não querem trabalhar Porque tem medo, porque não se sentem confortáveis Ou então não tem segurança para trabalhar Isso me preocupa, porque nós já vivemos esse cenário Esse cenário onde ninguém queria vir para o Palmeiras Onde o Paulo Nobre resgatou essa essência dos jogadores Ou então de alguma comissão técnica Ou então de uma gerência querer vir trabalhar no Palmeiras Eu estou muito preocupado nesse ambiente geral Agora eu quero falar sobre o Galhote Eu sou um cara que critico demais o Galhote Que eu vejo que ele não tem Ele não tem o perfil de tomar conta de alguma coisa De gerir algo De cuidar de algo Ou então não deu esse estralo nele De ele saber que ele é o topo da hierarquia E as coisas só acontecem se ele estiver bem Ou então se ele estiver no comando Mas um comando certo Não esse comando dando tiro para tudo quanto é lado Eu percebo que ele não vê a hora de acabar Esse negócio, essa brincadeira de presidente Porque ele já está praticamente chorando nos bastidores do Palmeiras Para que acabe logo Ele é aquela criança que está brincando de bola Se machuca e fala Eu não quero mais brincar Esse é o perfil do Galhote Numa coletiva a gente vê um cara acoado Um cara bem na dele Que não sabe se expressar direito Ele fica nervoso Já vim falar isso daqui sobre isso A boca dele fica muito seca Toda hora ele fica juntando saliva na boca Isso é perfil de uma pessoa que realmente está muito nervosa Para falar algo Para dar uma coletiva Ou então para se expressar Parece que ele se perde nas palavras E não é um perfil de um cara que é líder E isso é a verdade Um cara para ser líder Ele tem que nascer líder Não é qualquer um que se torna líder O cara tem que ter essa malícia Essa pitadinha a mais Então é isso que eu estou querendo falar para vocês Não penso em grandes coisas para 2020 De verdade Eu acho que nós Nós temos que ser realistas E o Palmeiras não está com cenário para um 2020 vitorioso Infelizmente Eu não estou conseguindo enxergar isso Mesmo porque se a gente não tem um presidente Que nos dá segurança Como que nós vamos ter segurança em um clube Onde o presidente não dá segurança Tendo em vista o Brasil Que está uma baderna total já faz um tempo Porque entra presidente Sai presidente A gente tem medo de quem está no poder Então é isso aí gente Muito obrigado a todos que participaram Deixa o seu like Participe conosco E vamos ver aí se o São Paulo Nas próximas horas Ou então nos próximos dias Ele fecha o contrato com o Palmeiras E se não fechar Vou abrir uma live Vou pedir desculpa a todos Porque não tenho problema nenhum em pedir desculpa Mas volto a dizer A minha informação permanece a mesma Tá bom? Tamo junto